Há uma plateia formada por empresários e representantes de entidades ligadas à infraestrutura, o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, defendeu a modernização da máquina pública, a diversificação dos modais de transporte no Brasil e uma nova atuação do Estado na economia, com disciplina fiscal, priorização dos gastos, reforma tributária e simplificação do sistema. A primeira coisa é a disciplina fiscal. Temos que gastar aquilo que arrecadamos. Nós estamos fechando o quinto ano no vermelho. São 120, 130 bilhões de reais negativos que só fazem aumentar a dívida. Isso não é capital de risco, muito pelo contrário. É dívida pura. Temos que priorizar os gastos. É o dilema da economia, canhão ou manteiga. Vamos ter uma força armada potente e a população sendo mal atendida? Então, a priorização dos gastos é fundamental. O vice-presidente eleito destacou também a necessidade de reequilíbrio das contas públicas com a reforma do sistema previdenciário e a desvinculação das receitas da União. Ao liberar orçamento, o novo governo pretende investir. Morão afirmou que serão retomadas as milhares de obras públicas paradas hoje no país. O general Hamilton Morão defendeu um novo sistema de contratações em que as empresas devem ser também responsáveis pela manutenção após a entrega das obras públicas. Disse que os órgãos de controle devem ser proativos, se antecipando a possíveis problemas e que a legislação deve ser simplificada. O vice-presidente eleito afirmou que o novo governo vai trabalhar com planejamento e licitações com garantia jurídica e com saídas para problemas como a variação de custos. O governo tem que oferecer a garantia contratual, a garantia jurídica, para que a empresa, então, possa participar desse processo e executar aquilo que está sendo demandado. Quando você toca na questão de garantia, né, vamos citar um exemplo aqui. Uma coisa é a variação de custos, né, que ocorre sempre. Então, talvez fosse o caso de se estudar um dólar médio, vamos colocar assim. Estaria atrelado a esse dólar médio. Se isso subir, isso tem que ser compensado pelo governo. Estaria atrelado a esse dólar médio.